Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira, notícia no Facebook, YouTube, Instagram, boa noite e atenção, você vê imagens de um acidente de trânsito que deixou duas pessoas sem vida em uma rodovia aqui no interior do Ceará. A gente traz a informação para vocês agora, uma colisão deixou duas pessoas sem vida, aconteceu em Aracati, aqui no interior, uma colisão frontal, muito grave meus amigos, colisão frontal, deixou portanto duas pessoas sem vida aqui no interior do Ceará em Aracati, A altura do quilômetro 98 da BR-304 A polícia rodoviária federal afirmou que o acidente aconteceu na tarde deste sábado dia 18 Conforme testemunhas, um dos veículos seguia no sentido Fortaleza-Aracati e o outro estava na mão contrária quando houve a batida, a colisão A gente mostra aqui mais uma vez Olha só E portanto meus amigos O acidente aconteceu entre Um veículo modelo Jeep E um Peugeot A condutora do Peugeot Não resistiu Veio a óbito Assim como um dos passageiros do outro carro Olha só Vou aqui preparar melhor a imagem aqui para vocês Mostrando a parte frontal do veículo Mostrando a parte frontal do veículo, né Bastante danificada Quase que destruída Destruída, né Então, gente O condutor E o outro passageiro do Jeep Sofreram lesões E um terceiro sobrevivente teve ferimentos leves Os feridos foram levados à unidade de pronto atendimento UPA de Aracati Essas são as informações sobre Este acidente Peço que vocês compartilhem para valer nossas lives A gente agradece de coração Temos o apoio cultural da Drogaria Águia Sua farmácia mais completa da região Em Varjota Com uma excelente equipe Um ótimo profissional de saúde Doutor Eloy Você entre em contato pelo WhatsApp 999463100 Temos também o apoio De Loura Construções A número 1 da região Com vários produtos Com preço promocional Desconto especial Em Varjota Na saída para Cariré Funcionando de segunda a sábado WhatsApp Para maiores informações Para você também pedir um orçamento sem compromisso É o 996157424 Loura Construções A número 1 da região Temos também o apoio Do Centro Universitário Uni Ateneu Atenção você de Varjota Em cidades vizinhas Chegou a hora de se qualificar Para o mercado de trabalho Nesse ano novo Planos novos E invista em você O Instituto Formar Em parceria com o Centro Universitário Uni Ateneu Traz para Varjota O que há de melhor em educação à distância Com várias graduações Em diversas áreas E também os cursos técnicos Na última live falei sobre as graduações E agora vou falar dos cursos técnicos Aliás, já falei Então vou falar das graduações Administração Em administração Marketing Gestão financeira Logística Tem também Educação física Gestão pública Gestão da segurança privada Ciências contábeis Ciências da computação Pedagogia Licenciatura em letras História Matemática Serviço social Gestão da tecnologia Da informação E Análise e desenvolvimento De sistemas Você entra em contato Pelo WhatsApp 996102690 Ou 0800 006 1717 Ou ainda Você acessa o site Quero ser Ateneu www.com.br Barra polos Você fala com a Leuzani Lá na rua Arthur Ramos 414 Centro de Vajota Próxima Igreja Matriz Ao lado do CEPAF E com certeza Gente Ela facilita o melhor O máximo Para você Tá bom? Então Aproveite Temos também o apoio De mercantil Supermercado Um verdadeiro supermercado Vocês estão do lado Leopoldo e Reino Tava Com excelentes produtos Ótimo atendimento Tradição em vender bem Para você de Reino Tava E região Localidades vizinhas Próximo ao Galpão Dos Feirantes Temos também o apoio De lojas Hiper Eletro E lá Em Varjota Guaraciaba Em Croatá Paulino Camelhor Concessionária Da região Em Varjota E Marcelo Viagem Se você entra em contato Pelo WhatsApp 9935 6414 Para qualquer lugar Do Ceará Você pode viajar Com conforto Segurança Pontualidade No veículo Bastante confortável A gente volta A qualquer momento Com novas informações Novas imagens Com ajuda Permissão E proteção De Deus Forte abraço Novas imagens Novas imagens